Quanto mais eu vejo vídeos do pastor Silas Malafaia, quanto mais eu acompanho a trajetória atual de Silas Malafaia, menos respeito eu estou tendo pela pessoa que ele se tornou e que está se tornando. Por causa de política, o pastor Silas Malafaia está estragando, está afundando. Toda uma história que ele construiu por causa de política. Hoje eu vi um vídeo que me deixou revoltado. Eu vi um vídeo hoje, não é sobre isso que vamos falar aqui, vamos falar sobre o grau de maçonaria dele, vamos falar sobre outras coisas aqui, mas o que eu vi hoje, o que eu vi hoje acontecendo me deixou revoltado. Você viu esse vídeo aqui, com certeza. Nós estou sendo informado de que está conosco aqui o ilustre senhor Pablo Massal. Vem aqui. Vem aqui. Aleluia. Meus queridos, nós vamos orar por ele. Glória a Jesus. Tenho certeza absoluta que ele nunca mais vai receber cadeirada. Nós temos certeza absoluta que o senhor existe de verdade, e que o senhor está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Marçal, senhor. Guarda-o, protege-o, blinda-o, senhor. Com a tua bondade e a tua graça, senhor amado e bendito. Faz a tua vontade na vida dele, tirando todo o impedimento e empecilho para a glória do teu santo e bendito nome. Guarda as nossas vidas, senhor. Dirija os corações dos teus filhos nestas eleições tão difíceis, senhor amado e bendito. Porque o senhor tem o comando da nossa vida e do nosso coração. E nós te daremos a honra, glória e louvor. Nós queremos, senhor amado e bendito, ser dirigidos por ti. E viver, senhor, debaixo de autoridades que sejam colocadas por ti. Porque o teu nome é então exaltado e glorificado. E nós vamos ter uma vida quieta e sossegada. Ó senhor, e muitos alcançarão salvação em Cristo Jesus. Porque assim é o que o nosso Deus salvador quer. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja com todo o povo de Deus. E todos digam... Amém. Deus abençoe a todos. Ó, tô com o homem mais poderoso da Assembleia de Deus do Brasil. Onde, só pra você saber, o cristianismo, o maior é o que mais serve. Então esse aqui é o que mais serviu famílias. Mais serviu pastores. É por isso que ele é colocado nessa posição de ordem. Um homem de 90 anos. Vim aqui tomar conselhos e oração com ele. Parece que ele faz o Emerson. Faz o Emerson? Amém. Pois bem. O que eu vou te mostrar aqui, o que o pastor Silas Malafaia fez depois desse vídeo, é vergonhoso. É realmente uma falta de vergonha na cara pra um pastor da idade do pastor Silas Malafaia ficar com essas picuinhas, ficar com essas intrigas, fazendo intriga, caçando confusão com pastores, com Pablo Massal, simplesmente por ideologia política. Pastor, você não é candidato a prefeito, você não é candidato a vereador, você não é candidato a nada, pastor. Por que você está se metendo? Qual é o seu interesse nisso? Eu fiquei revoltado com o que eu vi aqui que o pastor Silas Malafaia fez porque o pastor José Wellington Bezerra orou pelo Pablo Massal e porque o Pablo Massal estava lá. Ele pegou o telefone dele e ligou pro filho do pastor Wellington Bezerra e veja o que ele falou. Vou colocar vídeos aqui agora pra você ver. Meu irmão, seja bem-vindo. Ele foi levado na escola bíblica do Ministério das Assembleias de Deus do Belenzinho e lá, educadamente, o presidente, o pastor José Wellington, o recebeu. Ele é tão sagaz que ele grava com o pastor José Wellington, faz perguntas ao pastor José Wellington, aproveita a resposta do pastor José Wellington e se coloca no lugar. O pastor José Wellington não declarou apoio a ele hora nenhuma e ele ainda induz o pastor, daquela idade, a fazer o sinal da campanha dele. O que eu fiz? Mandei um zap, que eu tenho os telefones deles, mandei um zap para o filho do pastor José Wellington, do Wellington, que é o vice-presidente da igreja e o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Não é questão ética? Eu não vou mostrar aqui o zap dele, mas podem conferir com ele a resposta dele. Tudo bem, meu amigo? Não estamos apoiando. Alguém o levou lá. Nós estamos com o Ricardo Nunes. Você conseguiu entender? Porque ele viu o vídeo do pastor José Wellington Bezerra com o Pablo Marçal. Ele pegou o seu telefone correndo e foi ligar para o filho de José Wellington Bezerra e perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo aí? Que palhaçada é essa? Você recebeu o Pablo Marçal aí? Que negócio é esse você estar com esse cara aí? Irmão? Meu irmão? O pastor? Que deveria ser um homem digno, um homem de caráter. Ficar pegando o celular para ligar, fazer intriga. A igreja é pública, recebe quem quiser ir lá. Qualquer esquerdista também. Até esquerdista, se quiser ir lá, vai ser recebido. Porque a igreja entra quem quer entrar. Agora quer dizer, se for para apoiar Ricardo Nunes, está tudo bem recebê-lo. Está tudo tranquilo. Agora vai receber, vai apoiar Pablo Marçal, não pode receber de maneira nenhuma. Parece que o Pablo Marçal é o próprio anticristo. O que está acontecendo com o pastor Silas Malacheia? O que está acontecendo com o pastor Silas? Parece que você esqueceu do principal foco do nosso país. Parece que você esqueceu qual é a principal luta do nosso país. Você subiu, você subiu e aí um trio elétrico. Você subiu, você subiu e aí um trio elétrico.